Olá, meu povo lindo tarô do amor, sejam todos bem-vindos ao nosso bate-canal, eu sou Martina Gushakov e tô aqui mais uma vez pra gente fazer uma tiragem e hoje ela será muito interessante que eu vou falar sobre a pessoa aí que você pensar, essa pessoa aí que está no seu coração, tá? Pode ser que não reçoe 100% sobre esta pessoa, mas muita coisa vai bater porque muita coisa você não está conseguindo ver sobre a vida dessa pessoa, tá? Tá muita coisa escondida aí sobre a vida dessa pessoa e quando você estiver vendo o vídeo, pode ser que você, a ficha não caia pra você, mas quando você tiver relaxado, relaxada lá no seu cantinho, as coisas comecem a ligar, né? Aí você vai ver realmente bem que Martina falou, tô lembrando, isso começa a fazer sentido, tá? Então é isso, quem quiser pode ver os dois montinhos, o primeiro montinho é do cristal vermelho, o segundo montinho aqui vai ser da pena branca com a pontinha dourada, tá joia? Convido vocês aí a se inscrever aqui no nosso canal, você que não tá inscrito, você aproveita e se inscreve, ativa o sininho, o YouTube tá ruim até de entregar pra quem tá com o sininho ativado, mas o sininho ativado é bom pro YouTube entender, o algoritmo do YouTube entender que você tá interessado nos vídeos aqui do nosso canal. Gratidão a todos vocês que deixam o like aqui pela da generosidade de vocês, né? Também quero convidar vocês a tomar posse da luz divina, a tomar posse da abundância de amor na vida de vocês, ter pensamento positivo, tomar posse da abundância financeira, da abundância da cura e libertação na vida de vocês, isso é muito importante, tá? Quero lembrar só da mesa estelar, a mesa estelar é as tão mesas radiônicas, tá? Que foram desenvolvidas por mim, tem a mesa estelar do arcanjo Miguel e do arcanjo Metatron, que vai ajudar você a destravar a sua vida, a desbloquear energias, tá? Pra você ter uma vida melhor, mais fluida, entre no site eitaroexpress.com.br, tem link aí na descrição do vídeo que você vai ter maiores informações, às vezes é fruto de magia, de espíritos obsessores, que sua vida aí não tá fluindo como deveria fluir. Então vamos lá? Vou tirar aqui essa peninha pra gente começar a trabalhar aqui com o cristal vermelho. Então mentalize a pessoa aí que você quer que eu fale um pouco sobre ele, sobre ela, sobre seu ser de luz, sua riqueza, seu tesouro. Pense no seu tesouro aí. Pense na sua riqueza, no seu tesouro. Eu vou contar coisas da vida dele, dela, que você não sabe. E que pode estar totalmente ligada aí a você, tá? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma, mais uma, prontinho. Gratidão. Essa pessoa, ela não tá bem não, tá? Ela tá sofrendo influências aí de energias externas. Eu diria que energias densas, algumas atitudes que essa pessoa tem tomado, muitas dessas atitudes, elas são comandadas por energias densas espirituais, viu? Pra alguns, essa pessoa, ela tá se deixando levar por vícios, pode ser qualquer tipo de vício. vício alimentar, vício de bebida, vício de drogas. Porque eu tô vendo aqui a presença de vícios. Ela tá precisando se entregar aqui à espiritualidade, resolver questões aqui da espiritualidade. Ela também tá com problemas aqui familiares. A família aqui está fazendo algum tipo de cobrança a ele ou a ela. E parece que ele ou ela não está, parece que não tá correspondendo a algum tipo de responsabilidade que tem. Mas também com essa energia densa que ele ou que ela está, tá? A vida tá travada nessa pessoa. Tá muito travada mesmo. E eu vou contar ainda mais coisas aqui. Tá andando com uma pessoa aqui, e essa pessoa ajuda a chamar mal, que não é despeito obsessor. Ajuda a chamar mais... Ele ou ela, pra situações, ó, o tamanho do obstáculo aqui na vida dele ou dela. Ajuda a chamar ele ou ela pra mais lugares com energias densas. Sabe aquela amizade que não presta esse seu ser de luz, sua riqueza, seu tesouro, está? Tá? É alguém que não é aquela pessoa que tá levando pro mau caminho. Porque o seu ser de luz, sua riqueza, tem o livre-arbítrio. Mas que anima ele ou ela. Anima. E já tem... Acho que tem familiares aqui que falam. Tá falando assim, você... Não deve andar com tal pessoa. Essa pessoa está atrapalhando sua vida. Se seu ser de luz, sua riqueza, tiver um relacionamento amoroso. A pessoa do relacionamento amoroso também está já chateada com essa interferência. Mas ele ou ela defende esse amigo, essa amiga aí. De todo jeito, viu? Defende mesmo. Defende de toda forma. Pra alguns aqui, tem compromisso. O seu ser de luz está precisando de ajuda, além de espiritual, ajuda psicológica ou psiquiátrica. Tá bom? Aqui mostra que ele ou ela é um tanto imaturo, imatura, independentemente da idade que tenha. Independentemente. Mas aqui você vê que a carta do diabo está atrapalhando totalmente ele ou ela de ir em busca dos objetivos. Até ele ou ela sabe o que tem que ir atrás. Tem que ir. Se tiver ligado a você, sabe o que tem que fazer em relação a você. Mas vem essa energia aqui de aprisionamento. E vem e derruba qualquer intenção ou expectativa dele ou dela de fazer a coisa certa. A vida dele ou dela está totalmente travada. A pessoa, como eu disse, precisaria não só de ajuda espiritual, mas de ajuda psiquiátrica ou psicológica nesse dado momento. Não que ela tenha um transtorno mental, mas ela está precisando de ajuda. Percebe? Porque ainda tem esse ser de luz aqui que pode ser homem ou pode ser mulher. E ainda está querendo levar ele ou ela para o fundo do poço. Para aquelas pessoas que, seu ser de luz, que você pensou, já tem uma pessoa, está namorando, está noivo, casado, casada. O casamento está em crise. Já tem uma pessoa aconselhando sobre não terminar ou terminar o casamento. Porque, na verdade, é o parceiro ou a parceira lá que está querendo dar um fim. Que já não aguenta mais a situação. Isso é só para aquelas pessoas que se encontram nessa situação. E sabe o que é que mais intriga aqui? Que é uma pessoa que teria muito sucesso na vida. É uma pessoa que teria condições de ter uma vida correta. Mas, realmente, só que é uma montanha enorme nos caminhos dele ou dela. E tudo isso por questões espirituais que já está trazendo questões até psicológicas ou psiquiátricas. E não vai dar bom, não. Porque a vida já está travando, já está trazendo problemas para outras pessoas, para o entorno, para a família. E está precisando de ajuda urgente. E o pior também é que essa pessoa não reconhece nada disso. Ela fica se defendendo o tempo todo. Ela pode botar a culpa em A, em B, em C. Mas ela não reconhece a sua culpa. Ela não reconhece que está errado. Ela não reconhece seus erros. Como eu falei, é uma pessoa muito infantil. Pois é. Isso aqui você vai ter que adaptar a realidade dessa pessoa. Você que escolheu aqui essa pedrinha. Pode ter aqui também alguns fatores de agressividade, tá? A pessoa está um pouco mais agressiva. Se ela já era agressiva, está mais agressiva. E quem não está agressiva, que nunca foi agressiva, essa pessoa começou a ter um perfil agressivo. Se você achou que nada aqui ressoou, é porque o seu montinho é outro. E se alguma coisa não ressoou, é normal, você vai adaptando aí a tua realidade. É gratidão pelo like. Vamos ver agora a pena branca da pontinha dourada. Prontinho. Aqui você que escolheu a peninha. Vamos mentalizar aí seu tesouro, sua riqueza. Mentalizar essa riqueza aí. Mentalizar essa riqueza aí. Mentalizar essa riqueza aí. Vamos ver mais... Vamos ver mais... Me aparente mentalizando fortemente aí. Dois ases aqui. O que eu estou percebendo aqui é que a pessoa que você mentalizou aí... Está com pensamentos de vida nova. Quero tudo novo, quero novos começos na minha vida. E é uma pessoa assim que quer aproveitar as oportunidades que a vida vai estar dando e não só aproveitar as oportunidades que a vida vai estar dando, mas fazer as oportunidades também. O ar de espadas. O ar de espadas é aquela pessoa que pensa, raciocina, planeja e ela faz as suas próprias oportunidades. Aqui, ó. Aqui, ó. Ela está buscando por caminhos novos, tá? Ela está realmente querendo ser um vencedor, vencedora na vida. Em todos os sentidos. Não só na vida amorosa, mas como na vida... Eu não diria na vida financeira. É na vida pessoal. Sabe quando a pessoa quer uma realização na vida pessoal, ou seja, um pacote inteiro? Isso. A pessoa quer uma realização no pacote inteiro. A pessoa está calada, está com os planos para si, não está contando muito sobre a vida. Ela nem quer seja muito tagarela, muito... Que seja muito tagarela, essa pessoa... Ela não quer falar muito sobre a vida particular dela, não. Ela está muito aqui, ó. Muito calada. Ela está mais observando do que falando. Mas tudo, tudo da vida. Ela está idealizando família, amor. Como é que ela vai conseguir a pessoa amada ou estar bem com a pessoa amada? Se isso incluir você, ela está idealizando aí ou pensando como é que ela vai chegar a pessoa que está na mente dela para ter um relacionamento e para constituir família com a pessoa que está na mente dele ou dela. A pessoa está vibrando no positivo, está com muita energia, está querendo ser feliz. Está querendo muito ser feliz. Se essa pessoa já vibrou negativamente, hoje não é essa energia dessa pessoa. Essa pessoa, eu diria que ela amadureceu dez anos em três meses. Hoje é uma pessoa muito madura. Ela só vai se comunicar o que foi realmente muito necessário. Ela vai pensar muito antes de escrever, ela vai pensar muito antes de falar. Sabe? Por isso que eu já te falei. Se ela foi uma pessoa muito precipitada, se ela já foi uma pessoa muito falastrona, se ela já pecou pela língua, hoje, ele ou ela, aqui ó, as coisas estão muito mais no pensamento do que na boca. Aqui ó, está tudo dentro dele ou dela. Tá? Como eu te falei, amadureceu dez anos em três meses. Aqui, essa carta aqui do enforcado, não mostra que ela está numa situação de sacrifício, não. Mostra apenas que ela vivia uma situação assim e hoje ela enxerga a vida de uma forma diferente. Ela enxerga uma vida em que ela precisa ver mais, ouvir mais e falar menos. Percebe? Aqui eu vejo que a família dele ou dela está passando por um momento de aperreio. que ela está passando, pode ser emocional, pode ser financeiro, alguma coisa. E alguns parentes têm procurado ele ou ela aí para conversar, para se aconselhar, ou para falar. Isso tem desgastado um pouquinho ele ou ela, tá? Esse envolvimento aí com esses problemas familiares. Mas aqui, ele ou ela está querendo redirecionamento de vida, que é vida nova. Eu vou redirecionar minha vida, eu vou mudar minha vida, estou partindo para o novo. Eu agora sou uma nova pessoa e é verdade. Então, que eu busque por novos caminhos. E é verdade, tá? Então, se essa pessoa te acessar, se essa pessoa for atrás de você, ela vai atrás de você com propostas diferentes e também ela vai querer de você atitudes diferentes. Porque ela não quer nada velho, ela não quer nada que lembre um passado, ela não quer nada que lembre um caminho de lá atrás. Ela quer vida nova, vida auspiciosa. Ela quer uma vida de vitórias, de poder, de autonomia. Então, a proposta que ela tem aí para alguém, para ser feliz com ele ou com ela é assim, olha. Eu tenho essa proposta aqui, você aceita, você quer ser feliz comigo, eu tenho isso aqui. Se não quiser, beijinho, tchau, paciência. Vai ser bem assim, tá? Não vai correr atrás de ninguém, não vai mendigar amor de ninguém. Não, essa pessoa, como eu te falei, está muito amadurecido, muito amadurecida, sabe o que quer. Sabe exatamente o que quer. E vai atrás do sucesso. Tanto do sucesso amoroso quanto do sucesso pessoal dela, tá? Mas ela tem intenções realmente de ser feliz no amor. Tem mesmo. E se isso te incluir, a conversa que vocês, de alguma forma, possam vir a ter, não vai ser tão fácil assim porque ele ou ela aí vai pedir atitudes diferentes aí em relação a você, tá? É isso. Um beijo grande para vocês, gratidão pelo like. Quem não estiver inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Tchau, tchau.